Olá turminha, vamos começar a nossa revisão de história, sejam todos bem-vindos. Nosso primeiro assunto é o tempo e a história. O tempo e a história são elementos que estão relacionados ao passado e ao futuro da humanidade. Observe as imagens. Todas essas duas imagens representam parte do tempo e da história do nosso Brasil. O tempo cronológico. Nos estudos de história são utilizadas diferentes medidas de tempo para situar os acontecimentos, como o dia, mês, o ano, século, milênio. O homem, desde tempos atrás, já percebia uma passagem do tempo, a mudança do dia para a noite, das estações do ano. Eles criaram instrumentos de medição do tempo, como o calendário, o relógio mecânico, o relógio do sol, a ampulheta. E a clepsidra. A contagem do tempo. Existem várias unidades de contagem de tempo. Para além dos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Olha que interessante. Um lustro é uma unidade de contagem de tempo, são cinco anos. Uma década, são dez anos. Um século, cem anos. E um milênio, são mil anos. O tempo histórico. O tempo e as suas durações. Quando estudamos história, percebemos que muitas coisas levam períodos de tempos diferentes para acontecer. Essas diferenças, muitas vezes, não são medidas pelo tempo cronológico. E sim, pelo que chamamos de tempo histórico. O tempo histórico pode ser dividido em períodos de curta, média e longa duração. Vamos observar o tempo de curta duração. Os eventos de curta duração, são aqueles que chegam rápido ao nosso conhecimento. Ou seja, percebemos ele de imediato. Por exemplo, uma partida de futebol. Uma aula de história. Uma brincadeira com os amigos no recreio. Já os de média duração, acontecem algumas mudanças na história, em um período mais longo. E seguem um ritmo de média duração. Esses acontecimentos não são percebidos de imediato. Mas podem ser identificados depois de um certo tempo. Como o tempo de governo, o seu crescimento, um dia você era bebê, hoje você já é uma criança, daqui a pouco um adolescente, daqui a pouco um adulto. Esse é o período de média duração. Ele demora um certo tempo para acontecer. Já o de longa duração, leva um tempo bem maior que a duração média. As transformações exigem dezenas de anos ou mais para acontecer. São os de longa duração. Como ocorreu na abolição da escravatura. A formação das comunidades. Viver em comunidade, crianças, nos permite aprender uns com os outros. As comunidades são formadas por pessoas que compartilham os mesmos interesses. As primeiras comunidades. Permitiu as primeiras comunidades humanas. O que? Aquecer e iluminar as cavernas. Afugentar os animais ferozes. Cozer os alimentos. Fabricar instrumentos. E desenvolver a linguagem. Pintura rupestre. Esse foi tema do nosso trabalho. A arte rupestre é um nome que se dá ao tipo de arte mais antigo da história. Baseado principalmente nas pinturas, desenhos ou representações artísticas gravadas nas paredes de tetos das cavernas. Esse tipo de arte teve seu início no período paleolítico superior. E as formas que o homem usava como material artístico. Eram osso de animais, cerâmicas e pedras. Além de fabricarem as texturas através de folhas. Criavam tintas através das folhas das árvores e do sangue de vários animais. A formação dos povoados. Os seres humanos mais antigos. Eles viveram por muito tempo se deslocando de um lugar para o outro. Como os nômandes. Além de construir moradias. Os primeiros habitantes também faziam trabalhos manuais. Eles construíam armas, facas para cortar os alimentos, tigelas, entre outros objetos. A troca de produtos. A moeda, como hoje conhecemos, é o resultado de uma longa evolução. No início havia a prática do escambo. Não existiam moedas. Era simples troca de mercadoria por mercadoria. Sem equivalência de valor. Assim, quem pescasse mais peixe do que o necessário para si. E seu grupo trocava este excesso com o de outra pessoa. Que, por exemplo, tivesse colhido milho e que não fosse mais precisar. Esse nome se deu escambo. Que é a troca de materiais sem uso de moedas. Observe a imagem. Ele tem um coelho e está tocando coelho pelo peixe. Os povoados do Brasil. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já estavam aqui. E essa comunidade indígena, eles construíram casas como o que a gente chama hoje de oca. São as ocas, as malocas, construídas de palha. Fazem artesanato com as frutinhas, com as sementes das plantas, das árvores. Então, essa criança são os primeiros povoados do Brasil. Muito obrigada. Essa é a nossa pequena revisão. Amanhã teremos mais. Beijo.